PASBE! Levantou, 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 levantou a mão, levantou, isso, levantou Diego, volta em pé, volta em pé, isso, vamos entrar com a mão na cara dele, bora, bora, isso, guri, bora, olha o jeito, doendo bem flexionado Diego, esse é teu momento de chão, treinamos pra isso, bora Diego, bora, bora Diego, vamos entrar com a mão na cara dele, bora Diego, foi, foi, foi Diego, bora Diego, em pé, a unica coisa que tá trabalhando é direto, 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 isso, 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 ou Obrigado.